3, 2, 1, ataste de pé, você vai dançar Brasil! 1, 2, 3, 4 E é isso aí, vamos começar o nosso show de Lama Herólica Eu já vou, eu já vou Eu já vou, eu já vou 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 Meu padre, meu papo Eu já vou 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 Eu já will Eu já vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL